Hoje nós estamos conversando com o Rogério Vian e Joel Raganin, falando aí da agricultura sustentável do GAS, que é o grupo de agricultura, como é que é? O grupo de associados da agricultura sustentável. E aqui nós temos o Rogério, que é o presidente do GAS Nacional. E as pessoas que estão interessadas, depois a gente volta para a parte técnica, vamos falar um pouquinho aqui do GAS. As pessoas que querem conhecer um pouco mais do grupo, ela precisa morar aqui na região de Goiás? Como é que é? Porque já tem o GAS Nacional? Na verdade a gente hoje já tem 12 grupos regionais, além do GAS Nacional, que o Joel faz parte da Coordenação Nacional, a gente somos em 26 membros hoje na Coordenação Nacional, que gere todos os outros grupos. A gente tem 12 regionais, a gente tem desde o Pará até o Rio Grande do Sul, tem vários grupos regionais, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, tem um grupo forte aqui de Goiás também, começou aqui. Então o que a gente faz? A gente dividiu porque a gente acredita numa agricultura que ela é regional, ela tem que ser local. Esse modelo de agricultura que você faz aqui, faz no Rio Grande do Sul, faz na Bahia, não faz sentido. Porque a biologia é regional, porque toda a tecnologia que a gente usa é regional. Então o que a gente fez? A gente abriu esses grupos regionais e agora nós estamos organizando. Então a gente tem os presidentes de cada grupo regional, os coordenadores, e a gente tem a Coordenação Nacional, que promove eventos, dia de campo, o fórum que a gente faz todo ano, vai ser o quarto, provavelmente vai ser o quarto esse ano, dos dias 5 a 7 de agosto. E a gente agora vai começar uma campanha de filiação. Já foi avisado em janeiro, já no evento de mineiros, já que vocês estiveram lá, que vai ser começada a filiação. Na verdade já começou e a gente vai estar estendendo aí dentro do mês de abril, maio e a filiação. A gente quer filiar em torno de mil a mil e quinhentos consultores, agricultores, pesquisadores, empresas, porque todos fazem parte. Não é só de agricultores esses grupos. Hoje a gente tem mais de 3 mil membros, né Joel? Dentro dos grupos de WhatsApp e dentro do Telegram. Agora a gente vai começar a filiar. A gente já cadastrou, as pessoas que estão nos grupos de WhatsApp hoje e Telegram só estão lá cadastradas. Então quem é, o que planta, o que faz, não sei o que. E aí a gente cadastrou esse pessoal. Tanto é que a gente tem dois administradores hoje de grupos. Realmente administradores. Administram as conversas, cadastram as pessoas. E agora a gente vai filiar. Vai ter uma mensalidade, já começou a filiação. E vai ter uma mensalidade que a gente estipulou em quinhentos reais por ano. Para quê? Para que a gente possa fazer ações. Cursos, palestras, fóruns, encontros. Quinhentos reais por ano fica um valor bem acessível. E esse cadastro é importante para que se conheça e até os interesses, né? E esse cadastro, essa afiliação, você falou de empresas, de produtores rurais. Aí quando fala de produtores, tem que ser só a agricultura? Ou aquele pecuarista que está querendo fazer um pasto bacana, uma floresta plantada? Porque, ah, mas a gente não concorda com a monocultura, mas eu sou plantador de seringa. E aí, seringueira? Então, ele pode também fazer parte desse grupo. Com certeza, João. Sim. Qualquer produtor rural, pecuarista, madeireiro, horticultor, pode fazer parte do grupo, né? As técnicas de agricultura sustentável, elas são, vamos dizer assim, difusas, né? Você pode difundir em qualquer sistema, praticamente. Você falou legal. E agora que você falou do horticultor. Aí, às vezes, eu fiquei pensando lá, que era só para quem tivesse 2 mil hectares, eu tenho, às vezes, uma chácara que eu produzo tomate nela. Exatamente. Quem tem estufa, qualquer um, qualquer produtor pode participar do grupo de agricultores sustentáveis. E isso é muito importante no sentido do fortalecimento, né? Porque para que haja essa difusão das novas tecnologias, para que haja esse compartilhamento mais fácil e mais rápido, é preciso que o grupo esteja fortalecido, né? Daí a grande importância da filiação, né? Do produtor colaborar com tudo isso, porque ele vai ser o beneficiário de tudo isso num curto espaço de tempo. E quem quer filiar? Qual é o procedimento? O contato? Então, a gente tem o grupo, né? A gente tem um site, né? Que é o www.grupoagressustentável.com.br E tem as meninas, a Mayra, a Laura, que também são partes da ProSoja, né? Elas trabalham com a ProSoja e com a gente. A gente nem falou de ProSoja aqui, mas nós somos diretores da ProSoja Goiás. E da ProSoja Brasil também. Então, elas trabalham em conjunto, na ProSoja Goiás e na ProSoja Brasil e com o gás. Por isso que é importante o que o Joel falou e que você perguntou. Não existe agricultura grande, pequena ou média? Como se tentou fazer nos últimos anos, separar as classes? Todos são agricultores. Todos são agricultores e pecuários, não importa o tamanho. Não existe pequeno ou grande. E outra, quanto menor, mais viável. Olha a questão do hortifruti, né? É uma comida que você produz hoje e vai na mesa amanhã. Então, essa sim precisa ser sustentável, mais do que a nossa, que é o commodity, às vezes, que vai para fora do país. Então, assim, todos fazem parte. É muito fácil. A gente vai lançar. A gente já lançou a campanha. E aí, com o tempo, as pessoas vão se tornar. Inclusive, vai ter da mídia, a gente vai fazer com vocês, mais prospectos, mais propagandas. Vamos fazer um lançamento nacional. Até o fórum, que provavelmente vai ser em agosto, a gente quer estar com todas as pessoas filiadas. Então, vai ter muita informação. A gente está começando agora. Vai ter muita informação que as pessoas podem facilmente aderir. Inclusive, em Mineiros, em janeiro, muitas pessoas já deixaram o nome já pronto. Já falou, assim que começar, meu nome está aqui. Falei, esse cadastro, agora eu vou endossar, porque eu estou cadastrada, tá? Eu estou lá no grupo, daí tem que fazer o cadastro. Então, pronto. Então, comunicação também pode se cadastrar. Com certeza. Todos estão abertos. Empresas perguntam. Mas eu sou do empresa? Pode, não tem problema nenhum. Todas as empresas que fazem parte da agricultura sustentável vão estar cadastradas dentro do grupo. E essa tecnologia, ela pode ser a que a gente falou de soja, hortifruti, cana, feijão, algodão, que tem nível tecnológico mais exigente. Também dá para usar as tecnologias do gás ali, da agricultura sustentável? Com certeza. Todo o sistema de produção, todo ele, pode ser beneficiado com as técnicas de agricultura sustentável. Num primeiro momento, elas vão parecer um pouco complexas, mas a partir do momento que o produtor começar a entender, começar a abrir espaço para uma técnica, outra técnica, experimentar no feijão, experimentar no algodão, experimentar na cana de açúcar, ele vai perceber o benefício que ele vai ter já no curto prazo. Isso a gente defende muito, por isso que nós da ProSoja estamos apoiando essa boa prática. A gente considera a agricultura sustentável como uma boa prática agrícola hoje, no momento. Bom, às vezes, você quer conhecer um pouco mais aí, queria saber aí do seu grupo regional. Vamos ver se esses meninos aqui vão lembrar de todos. Eu sei que tem, então, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul. Ali é o Chará, o Gleciano, o Rogério Zarte. Zarte é um grande participante, né? Inclusive, a gente fez o fórum em Campo Grande ano passado. Ano passado foi em Campo Grande. Ah, vamos falar também aqui. Bom, depois a gente volta no fórum. Então, vamos lá. Goiás, MS, MT. MT, Paraná, Rio Grande do Sul. Pará, Bahia, Tocantins, São Paulo, Goiás. Já foi, né, já foi, São Paulo, Minas Gerais, fortíssimo. Tem alguém no Nordeste? No Nordeste, não. Tem o Tocantins. Está faltando dois aqui. Bom, então, Tocantins, que está no Norte, não chegou no Nordeste ainda. Está faltando só mais um. Bom, então, Santa Catarina não tem. Não, Santa Catarina está no Gaçu. São Paulo. São Paulo, já falamos. Agora me fugiu o nome da... Então, eu estou tentando. Espírito Santo tem alguém? Espírito Santo, não. Estou tentando fazer o mapa. Tem a Bahia, no Nordeste tem a Bahia. Rondônia também não tem. Acre, Amazonas. Também não. Piauí lá no... Piauí também não. Na verdade, esse pessoal tem gente do Piauí nos grupos, que ainda não formou um grupo grande nesse lugar. O suficiente para criar as regionais. Isso, exatamente. Então, o pessoal desses outros estados, eles podem buscar as informações. Com certeza. Eu estou questionando isso. É para aquele que, de repente, quer entrar no Telegram, ele quer entrar no grupo do WhatsApp. Então, o site onde ele vai buscar todas as informações ali é www.grupoagrisustentável.com.br. É isso aí. Tem algum telefone que pode entrar em contato? Tem. A gente tem os nossos telefones. Todo mundo aqui é membro e a gente não... Ninguém ganha nada para isso, mas pode procurar o Joel, pode me procurar, pode procurar você, que é um membro do Gás Goiás. Até, inclusive, nas nossas redes sociais, se perguntar lá, a gente responde, a gente já coloca os contatos, que às vezes vai ficar mais fácil. E o nosso telefone geral para você falar, nosso WhatsApp é o 649-9988-4400. Fácil, fácil para você memorizar. Você pode mandar os recadinhos lá que a gente responde para você também. Você falou aí que provavelmente, provavelmente, o Fórum Nacional e tal, é por conta dessa pandemia que a gente ainda não sabe como vão ficar os calendários de evento. Previsto de 5 a 7 de agosto. 5 a 7 de agosto em Goiânia. Está tudo organizado. Nosso grupo está trabalhando independente. Como se ele fosse acontecer em Goiânia. Se ele vai ser presencial ou não, a gente ainda não tem essa resposta, porque depende dos órgãos governamentais. Para nós, ele vai acontecer dia 5 a 7 de agosto. Se não for presencial, ele vai ser virtual. Com certeza, o Fórum vai acontecer. Se vai ser presencial ou virtual, aí a gente vai decidir nas próximas semanas, porque não tem como decidir. Agora a gente ainda precisa esperar, né? Exatamente. Agora, assim, é uma oportunidade, a gente gostaria de falar disso. Hoje mesmo, eu vou participar de uma palestra virtual hoje. Duas horas da tarde, junto com o doutor Altair da Embrapa. O Gás está participando de várias lives, palestras online. Vai ter uma palestra agora meio-dia, né? Com o doutor Alisson Paulinelli, com o doutor José Luiz Garcia. Então, é uma oportunidade para a gente ter muito mais conhecimento. Aproveitar esse tempo parado, apesar que nós da agricultura não paramos, mas mais lento para a gente estudar mais. Que é o que a gente fala. A agricultura está mudando muito rápido e precisa estudar muito. O Joel pode falar tanto quanto eu. A gente estuda muito mais hoje do que estudou na época da faculdade. E é uma agricultura que depende muito de conhecimento. É. Uma das grandes bases da agricultura sustentável é o conhecimento e a experimentação. É isso aí. A experimentação. Isso aí é fundamental. E se você não quer aderir com a sua área inteira, ótimo. Faça em parcelas. Exatamente. Vai aprendendo a lidar com a tecnologia. Não sei se você viu o vídeo que esses dias que a gente fez lá na fazenda, da soja plantada em cima de grama. É um experimento. Ah, mas é dois metros quadrados. Não importa. O produtor sempre foi um grande experimentador. Todo agricultor. Eu lembro do meu pai, o Joel. Com certeza. A gente fazia os experimentos na fazenda. Infelizmente, agora, do jeito que ficou, a gente se acomodou muito com o modelo de agricultura tradicional e parou de experimentar. Muitos de nós não experimentamos mais. E o GAS está trazendo essa proposta de começar de novo, experimentar. O agricultor tem que ser experimentador. Ele sabe, lá na fazenda dele, a minha fazenda é totalmente diferente da do Joel, apesar de estar na mesma região geográfica, mas é totalmente diferente. A mão de obra dele, os funcionários dele, o que ele tem na cabeça dele, o que ele pensa. E o Joel viu, todo mundo viu lá, a questão de como a soja desenvolveu bem em cima da grama. É uma ferramenta que a gente está testando por causa da sintropia, por causa do Ernst. E o Cassiano trouxe essa abordagem para nós, a soja produziu melhor do que na área convencional em plantada de filigrama, sem herbicida. Bom, o nosso tempo está esgotado. Eu quero agradecê-los por estar aqui conosco, compartilhar essas informações. E a gente vai fazer esse bate-papo aqui mais vezes. O assunto é muito gostoso, não para. Muito obrigada, Joel. Obrigado a vocês. Obrigada, Joel. Obrigado. Obrigado. Estamos à disposição. Pela oportunidade, sempre à disposição. Obrigada.